Estamos apresentando a nossa nova coleção de shorts cintura baixa Girlfriend Pitbull com regulagem nas coxas, mais detalhado e com bolso muito top de R$ 35,00 por R$ 25,00 a partir de 30 peças Não vamos esquecer também das nossas blusas especiais com renda VP de R$ 25,00 por R$ 16,50 também a partir de 30 peças Comente embaixo, eu quero e faça já o seu pedido que nossas vendedoras vão entrar em contato com você Obrigado por assistir!